Bom Paulo, pra finalizar, o delegado César Ferro falou um pouco da polêmica lei do senador Rodolfo Rodrigues, aquele lá, o senador do DPVAT, né, da lei de abuso de autoridades. Você confere o que o delegado César Ferro fala a respeito dessa lei que tá causando muita polêmica e a gente não sabe, está meio que sem norte, sem saber pra onde ir e como agir no caso das reportagens relacionadas às ações policiais. Confere aí o que falou o delegado. A polícia também tá com essa dúvida, estamos aguardando aí o posicionamento dos tribunais superiores, né, quem é que pode dar um norte aí de como irá funcionar essa lei. Eu acredito, eu acredito, penso eu, que ela não permanecerá como está, né, já existem várias ações declaratórias de incondicionalidade no Supremo Tribunal Federal, em breve ele deverá analisar essa lei. É porque, até porque bandido já tem privilégio demais no nosso país, né, e uma lei dessa, que é um absurdo, ainda dá mais garantias, mais privilégios aqui a quem vive na criminalidade no nosso país, né. Então, na verdade, é uma retaliação, né, é uma retaliação essa lei às forças de segurança, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, que vem combatendo aí com firmeza, com coragem, criminalidade em todos os seus níveis, né, desde o pequenininho até o grande, o colarinho branco, o indivíduo que comete corrupção e por aí vai. Isso aí é claro, todo mundo sabe disso, mas eu acredito que haverá uma interpretação, né, dessa lei por parte do Poder Judiciário, que ela não ficará do jeito que está, né, porque do jeito que está, quase tudo que a polícia faz ou que as autoridades fazem, configura crime de abuso de autoridade, né, o que é um absurdo. Então, você torna mais uma vez a população refém e as forças de segurança refém desses que estão aí, né, praticando toda sorte de crimes. Tá aí, esse foi o nosso resumão aqui dos últimos três dias na 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra e a gente fica com você, diretamente dos estúdios do programa Balanço Geral. Com você, Paulo.